Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês a minha mesa da máquina Starlet que é essa máquina que eu já fiz um vídeo anterior para vocês aí ver, é a 6680. Na verdade eu comprei essa mesa aqui na internet de uma máquina que estava escrito 6660, mas essas máquinas são os mesmos modelos. Aí o que eu imaginei? Bom, se essa máquina é o mesmo modelo da 6660, a mesa vai dar para mim. Eu comprei essa mesa, gente, porque eu estava costurando nessa aqui e ela é muito alta, a gente tem que ter a postura para poder estar costurando. Na verdade, eu tenho que comprar também uma cadeira para eu poder estar na posição correta, adaptar minhas costas direitinho, ficar com as pernas em 90 graus para eu poder não ter problema, que eu estava tendo. Eu tive que ir até no ortopedista para poder ver as minhas costas aqui. Aqui está inchado, eu tive problema de mover pescoço, fazer as coisas, então eu tive que comprar essa mesa para adaptar a minha máquina. Na internet, dificilmente você encontra uma mesa 6660, é 6680, é sempre 6660. Mas o modelo dessas máquinas é a mesma coisa, que é a máquina rosinha, é a máquina verde, é essa máquina roxa. Tá certo, gente? Então é isso. Eu vou tirar aqui ela do lugar para vocês verem como é que ela é. Esse adaptadorzinho aqui eu adaptei não vem na máquina. Eu adaptei, que foi meu esposo que fez para mim, foi esse passa-fio, porque essa máquina ela não tem suporte para poder colocar esses cones. No máximo que ela é aceita é essezinho pequeno, tá certo? Aí eu fui e coloquei na mesa. Eu vou deixar no final do vídeo a foto, como que ela é mais ou menos para vocês estarem montando, porque meu marido a quebrou a cabeça. Olhando ela assim, parece ser muito simples, gente, mas é muito complicado. O que que acontece? Aí eu vou deixar no finalzinho do vídeo uma foto para vocês verem, para vocês terem uma noção mais ou menos de como que vocês vão montar essa máquina. Ó, ela vem com essa madeirinha aqui, tá? Que é o acabamento dela. Eu vou tirar aqui, para poder ter ajuda, eu coloco a tesoura para poder ficar fácil. Aí aqui é a máquina mesmo, né? Que é a bobina e tal. Aí eu vou tirar. Para vocês verem. Ela é imprensadinha mesmo, mas ela sai de boa. Então, essa aqui é a minha máquina 6680. Eu comprei na internet essa mesa como 6660. Gente, o corte é a mesma coisa. O mais complicado foi para o meu marido montar ela, foi esse tampão aqui. Porque não estava dando certo, não estava ficando nivelado, tudo direitinho. Então, ele foi... Botamos na internet o cara explicando a montagem de uma mesa, mas não é igual a essa. É mesa diferente, é aquelas que tem um pininho aqui para você encaixar. Porque essa nossa máquina, ela não tem o suporte para poder colocar o ferrinho aqui para poder... É diferente. Tá certo, gente? Então, é isso. Eu estou gostando muito dela. Eu estou costurando nela. Não estou sentindo mais dor. Ela é da altura certa. Tem como você nivelar, como deixar ela mais alta, como deixar mais baixa. Eu pedi até meu esposo para poder baixar ela mais um pouquinho. Mais um pininho aqui por causa da minha cadeira. Porque eu não tenho a cadeira apropriada ainda. Porque ela ainda está um pouquinho alta. A gente tem que ficar mais ou menos assim, acima da máquina. E eu estou pouco. Então, é isso, gente. Esse vídeo é curtinho, mas é só para poder orientar vocês. E essa máquina é super bacana mesmo. Tá? Eu até apoio o meu pé aqui. E o pedal fica muito bacana mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês verem como que ela é. Ó. Ela entra imprensadinha mesmo, ó. Aí você fala, vai arranhar minha máquina. Não, não arranha nada. Colocou a máquina, coloquei. Tá certo? Agora, eu vou vir com a madeirinha. Ó. Isso aqui é para você poder ter uma mesa tipo bacaninha. Vou forçar um pouquinho para cá. Pronto, ó. Coloquei. Fica super bacana mesmo. Gente, super recomendo ela. Porque esse tamanho é o ideal para a gente estar costurando. E não estar sentindo umas tardes, dores aí. Que a dor que eu tive foi muito forte. Eu não podia movimentar o meu pescoço. Que parecia que tinha uma coisa assim, repuxando o ideal da mesa. Ela é muito leve. O dia que eu não quero costurar, eu vou botar ela lá. Costura aqui. Eu vou botar na sala. Eu coloco no meu quarto. Eu coloco na varanda do fundo, da frente. É assim, ó. O teu braço, ele tem que estar apoiado na mesa. Entendeu? Para você poder não estar forçando o ombro. E não ter problema depois de ficar sentindo dores. Tá bom, gente? Eu não recomendo comprar no Mercado Livre. Porque eu comprei ela. Lá veio toda problemática embaixo. Toda rasgada. O pé veio quebrado. Eles mandaram as coisas de qualquer maneira para mim. Mas veio um sitezinho melhorzinho aí. Para vocês estarem comprando essa mesa. Tá bom, gente? Porque o Mercado Livre eu não gostei, não. Veio com bastante probleminha aí. Que eu tive que estar acertando aí. Colando, colando o pé. Mandaram as coisas de qualquer maneira para mim. Tá bom? Então se inscreve no canal. Dê um joinha. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.